Olá, pessoal. Hoje em inglês, em um minuto, vamos aprender sobre adiam, under the weather. Under the weather significa que você está se sentindo um pouco doente, como você vai ver em contexto nesse vídeo aqui. Estou se sentindo um pouco under the weather. Não significa que você está muito doente ou que você tenha um sério problema de saúde, como nesse vídeo aqui. Estou muito desculpa. Como você está se sentindo? Estou se sentindo um pouco doente. Não. Significa que você está apenas um pouco doente, como a gente viu no primeiro vídeo. Tem alguma coisa que eu vou pedir para você? Eu vou pedir um pouco de tea, por favor. Ok, eu vou pedir para você. Obrigada. Obrigada por assistir. Eu espero que eu te ajudasse. Se sim, deixe um joinha para a gente. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Tchau! Alô! Não! O que é? Oi. Como você está? Por que você disse que não? Introduce a todos eles. Aff pra ver são muito desculpa. Boa noite. Bem desculpa sensIT psychologist. Eu estou испerso-nos em reconsideria dele. Demecilimento positivo. Tchau.